Estamos com o vereador Nelmar Eustaque Nelmar, você estava falando no seu pronunciamento sobre a questão do plano de saúde São João de Deus Continua dando problema? O plano de saúde São João de Deus vem lesando a população da Edwinópolis há mais de um ano São centenas ou milhares de reclamações de pessoas que pagam rigorosamente o plano de saúde a exemplo da emissora que eu trabalho, da empresa que eu trabalho e o plano como ele não paga pessoas vinculadas a ele como hospitais, clínicas laboratórios e outros profissionais esses deixaram de prestar serviço ao plano de saúde, ou seja quando você precisa do atendimento uma criança, fora de hora, de madrugada não tem um profissional e as vezes você vê estampada em clínicas, em hospitais não atendemos o plano de saúde São João de Deus aí você pergunta por que você que está em dia que paga todo mês corretamente ah, porque eles não pagam estão devendo a nossa empresa isso acontece o próprio vereador Delano o doutor Delano tem para receber mais de 20 mil reais do plano de saúde então nós naturalmente preocupados com essas pessoas e eu também sendo lesado propusemos aqui na Câmara Municipal além de ter denunciado ao Ministério Público uma audiência para tratar desse assunto e para que as pessoas pudessem vir e questionar o plano de saúde São João de Deus como compete ao presidente da Comissão de Saúde vereador Edmilson do bairro de Terói o senhor presidente ao receber o nosso pedido encaminhou a Comissão de Saúde que até hoje não marcou essa audiência para tratar essas pessoas pesadas hoje para mim é surpresa o presidente da Comissão de Saúde diz que não convocará aqui apenas o plano de saúde São João de Deus outros planos também então eu entendo que o nosso pedido está sendo desrespeitado não está sendo acatado e eu gostaria que fosse tratado individualmente já que a demanda que eu apresento nessa casa especificamente é do plano de saúde São João de Deus e eu gostaria que o nosso pedido